Essas imagens do Shopping Popular, a imagem ao vivo, o repórter cinematográfico Fábio Nação está compartilhando com você essas imagens. Equipes da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal fazem uma grande ação neste momento junto com agentes da Receita Federal no Shopping Popular de Cuiabá. O Rafael Medeiros está por lá, está acompanhando e daqui a pouco compartilha com você os detalhes desta grande ação, imagens do repórter cinematográfico Fábio Nação para você. Olha o que está sendo retirado do Shopping e colocado no caminhão da Receita Federal. Rafa, você já tem informações do caso? Oi Trindade, bom dia mais uma vez. Estamos aqui no Shopping Popular na região do Porto em Cuiabá. Dois milhões em mercadorias apreendidas. São cigarros eletrônicos e produtos que são comercializados. para esses cigarros eletrônicos. A gente lembra que esses produtos são proibidos a comercialização em território nacional. E é muito fácil a gente encontrar cigarros eletrônicos e esses produtos em comércio. Aqui, mais produtos chegando. Os agentes aqui da Polícia Rodoviária Federal, também da Receita Federal, estão trazendo. Tem muito cigarro eletrônico. Esse valor pode aumentar no decorrer, porque a ocorrência está acontecendo. A operação está em andamento. Até agora, de acordo com o último fechamento, são dois milhões em produtos de cigarros eletrônicos. E esses empresários, essas pessoas que vendem, vão responder por contrabando. Esse crime pode chegar aí até cinco anos de prisão. Esses comerciantes, eles vão perder essas mercadorias, vão responder a representação aí para fins penais junto ao Ministério Público. Esse material está sendo encaminhado para a sede da Receita Federal, aqui em Cuiabá. Vão ser periciados, é claro. E esses comerciantes vão ser penalizados. Os agentes da Receita Federal não podem gravar entrevista, até por conta que nós já estamos em período eleitoral. Então, eles não podem se manifestar em entrevista. Mas essas informações, nós apuramos aqui no local, junto com os agentes que estão em operação. Aqui fora, alguns policiais da Polícia Rodoviária Federal e também agentes da Receita Federal. E outros estão lá dentro do Shopping Popular, fazendo essas buscas, esses materiais. De manhã, teve muita correria aqui. Muitos comerciantes tentando esconder esses produtos. Outros que não tiveram jeito, acabaram sendo abordados pelos policiais. Caminhão carregado de produtos. Dois milhões apreendidos em mercadorias. E é claro que nós vamos continuar aqui. Já procurei a assessoria do Shopping Popular. Eles ainda não se manifestaram, não querem gravar entrevista. Mas a assessoria vai se manifestar em nota. E claro que a gente vai trazer a posição do pessoal do Shopping Popular. Já temos até uma nota aqui. O Shopping Popular, de acordo com a assessoria, esclarece que o Shopping Popular possui mais de 600 lojistas, gerando mais de 3 mil empregos diretos e indiretos. E esclarece que nesta quarta-feira está acontecendo uma operação nacional de fiscalização direcionada à apreensão de produtos de vapors, cigarros eletrônicos, por parte da Receita Federal e também Polícia Rodoviária Federal. Não só no Shopping Popular, mas em todos os estabelecimentos do país que comercializam cigarros eletrônicos. Recentemente, a gente lembra que a Anvisa ratificou a proibição de comercialização e a liberação de cigarros eletrônicos e a Associação dos Camelôs do Shopping Popular tem buscado orientar os lojistas associados para que observem a legislação e trabalhem dentro da legalidade. O Shopping Popular esclarece ainda que apenas algumas lojas estabelecidas no Shopping Popular permaneciam comercializando os cigarros eletrônicos e que já estavam providenciando a alteração da atividade econômica visando se adequar à legislação. E aí o Shopping Popular, na nota, diz que se coloca à disposição das autoridades para colaborar com o que for necessário. Então, dois lados dados. Está aí a nota do Shopping Popular e as informações da Receita Federal. São essas informações, na verdade, de operação em andamento. 2 milhões em mercadorias apreendidas. Eu volto com você. As imagens, Rafael Medeiros, o Fábio Nassão, nosso repórter cinematográfico, Shopping Popular, as equipes da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal e da Receita Federal estão deixando, neste momento, o Shopping Popular, depois de uma operação que resultou na apreensão de cerca de 2,5 milhões em produtos que não poderiam ser comercializados no Brasil, como aqueles populares cigarros eletrônicos e os outros produtos que fazem parte do pacote do cigarro eletrônico. A imagem é ao vivo para você, o SBT acompanhando, compartilhando também a posição do Shopping Popular. Não podemos misturar as coisas. Tem muita gente séria, correta e trabalhadora no Shopping Popular. É uma minoria, talvez até ainda sem as informações claras, porque a legislação mudou há pouco tempo, a proibição é recente. Até alguns meses essa venda era permitida. Então, é claro que muitas vezes existem dúvidas por parte das pessoas, e eu quero acreditar nisso, que não era uma má fé, mas sim um desconhecimento da lei. Mas está aí a abordagem das equipes da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal e da Receita Federal. O caminhão sendo conduzido pelas viaturas, caminhão que segue agora para a sede da Receita Federal. Os proprietários dos estandes onde as mercadorias foram localizadas, eles serão responsabilizados e vão responder aos inquéritos que foram abertos. Daqui a pouco, o Rafael traz um balanço geral da operação. A imagem é ao vivo. As equipes da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, deixando o Shopping Popular de Cuiabá. Então, vamos lá.